E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sei que o meu óculos tá dando reflexo, mas hoje o vídeo é só pra responder perguntas que vocês sempre fazem sobre o YouTube, sobre como eu cresci, sobre isso, sobre o sei o que, sobre tudo. E eu fico agoniada de ficar sem o óculos, até porque eu tenho um grau bem bom de miopia, e eu não tô podendo colocar a minha lente hoje. Então vocês me desculpem o reflexo, eu vou ficar assim, ó. Deixa eu procurar uma posição que o reflexo, assim, ó. Quase não tem reflexo. Começar a me agoniar muito, eu tiro. Já aproveita enquanto eu abra as perguntas e faz o que. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Clica aqui em gostei pra fortalecer a nossa amizade. Importantíssimo, já tá participando do sorteio, gente? Tá tendo sorteio aqui no canal, caso você não esteja sabendo. Gente, foram muitas perguntas sobre o YouTube, tanto que esse vídeo foi dividido em dois, a primeira parte já tá no ar com o tutorial dessa make. Aliás, eu tô com essa mesminha roupa, por quê? Porque eu não vou trocar de roupa só pra enganar vocês. Ainda ficaram muitas perguntas sem responder, mas eu vim aqui responder algumas que vocês fizeram sobre o YouTube e tudo mais. Marina, muita gente pergunta da onde saiu este nome. Eu estou agoniada agora com o óculos. Vou olhar sem enxergar ninguém. Da onde saiu o nome? Cu Marina. Gente, esse nome tem uma origem bem ridícula e é por este motivo que eu nunca falei nada em lugar nenhum. E o que que acontece? Eu sempre tive uma mania muito feia de falar, por exemplo, eu vou cu minha mãe pra tal lugar, eu vou cu fulano pra não sei o quê. Em vez de falar com, escreva aqui, Guilherme, com, C-O-M, eu sempre falava cu. Eu vou cu isso, cu aquilo, cu, 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 cu. E aí, quando eu decidi criar o meu canal, que fazem dois anos e pouquinho, que foi uma das outras perguntas que vocês fizeram demais, aí todo mundo falou, qual vai ser o nome do seu canal, qual vai ser o nome do seu canal? E eu falei, ai, vai ser cu Marina. Já que eu falava cu fulano, cu minha mãe, cu meu pai, não sei o quê, vai ser cu Marina. Não dava pra escrever cu Marina, cu Marina, assim, ó, não dava, ia ficar muito feio. Então eu falei, vai ser cu Marina. E aqui estamos nós, gente, com esse nome, que já pegou, virou quase um sobrenome meu. Muita gente me chama de cu, quando eu encontro vocês na rua, o meu nome já virou cu Marina. E eu acho engraçadíssimo, tem gente que até usa dessa semelhança da sonoridade das palavras, achando que me ofende, gente, precisa muito mais pra me ofender, eu achei engraçado, parece criança de quinta série. É isso, foi daí que saiu, e eu tenho certeza que você não achou que era uma coisa tão idiota, mas é daí que saiu o meu nome, cu Marina, tá aí respondida, top 3 perguntas mais perguntadas. Vou falar logo sobre os meus equipamentos, e aí eu falo sobre a minha história do YouTube, como eu cresci, etc e tal. Eu uso pra gravar hoje uma Canon 80D, que é uma câmera que eu comprei por agora, nunca comecei, já não comecei gravando com a câmera cara dessa, que muita gente tem que ter consciência disso, assim, a pessoa quer começar no YouTube, mas já quer começar com a melhor câmera, com a melhor iluminação, com o melhor tudo, e ainda você acaba tendo, é prejuízo. Então, assim, quando eu tive dinheiro pra comprar essa câmera, que foi agora, depois de dois anos e pouco de canal, eu comprei ela, eu tinha um microfone que tava péssimo, que era um microfone muito famoso, e ele tava dando uma chiada horrível, então eu tô usando como microfone o meu próprio celular, que é um iPhone 8 Plus, e aí ele serve como meu microfone, que agora eu estou usando duas softbox de iluminação, e tem um LED vindo ali de trás, que é uma placa de LED, mas ainda quero comprar uma Ring Light, que eu acho que faz falta bem aqui na frente, e eu também tenho uma câmera de vlogs, que é a G7X, também da Canon, que é a G7X2, no caso, a minha. E é isso, é isso que eu tenho de equipamento, e é isso que eu uso, os meus stories, fotos, celulares, muitas são batidas com o meu celular mesmo, que é o iPhone Plus, 8 Plus, já ia esquecendo. Vamos continuar. Marina, qual foi a sua inspiração para criar o canal no YouTube? Esse negócio de inspiração é muito complicado, porque eu não era uma grande consumidora do YouTube. Eu consumia pessoas específicas, por exemplo, eu acompanhava muito a Nina em vlogs que ela fazia, eu acompanhava o canal de vlogs da Nina, de viagens que ela fazia, e no ramo beleza, eu acompanhava muito a Camila e a Alice Salazar. E eu não consumia muito conteúdo, porque eu sei que tem pessoas que estão aí na internet, 7, 8, 9 anos, que já eram muito famosas entre várias, eu vejo hoje, encontrando com essas pessoas aqui em São Paulo, que todo mundo se conhece, e às vezes eu vejo uma pessoa e falo, gente, mas quem é essa pessoa? Porque eu realmente não consumia o conteúdo. E, sinceramente, gente, eu não me inspirei em ninguém. Eu entrei para o canal para dividir a pessoa que eu sou, com as dicas que eu tinha, e é claro que eu fui aprimorando, eu não era maquiadora na época que eu entrei para o canal, fui aprimorando minhas técnicas, tudo o que eu sabia, e eu entrei para o YouTube para ser eu mesma. E eu achei esse negócio de inspiração, assim, muito difícil. Eu vou explicar por quê. Eu vejo pessoas, por exemplo, que se inspiram na Boca Rosa, e quando você assiste o canal da pessoa, a pessoa começa a imitar o que a outra pessoa faz e acaba com um conteúdo muito parecido. E aí você perde a sua identidade, a pessoa não lembra de você como você, lembra de você como a menina que parece a fulana de tal. Entendeu? E eu dei a Boca Rosa só como exemplo. Eu vejo muita gente que também parece a Tassi, que fala parecido com a Tassi, com a Camila, e todas essas outras que são super bombadas, a pessoa se inspira nelas e acaba imitando a pessoa. E essa linha tênue ali entre a inspiração e a imitação é um negócio complicado. Entendeu? Então, não sei. Eu acho que a pessoa... E esse é um dos principais que vocês perguntaram aqui. Muita gente perguntou. O que eu acho que faz um canal bombar no YouTube? Por que eu acho que o meu canal cresceu tão rápido? Por que o meu nome ficou tão forte em tão pouco tempo? Eu acho que alguns fatores. Primeiro, e o primeiro de tudo, que eu entrei sendo a culmarina nem eu sou a culmarina. Eu não sou a culmarina que parece a fulana ciclana que foi o outro ponto... Derrubando o microfone. Quebrando, porque eu sou a culmarina. Essa pessoa que quebra tudo. Que é o fator que eu falei no ponto anterior com vocês. Eu não entrei no YouTube tentando ser uma outra pessoa ou tentando criar um personagem que eu não sou. E esse negócio de criar personagem, gente, é muito complicado. Porque é difícil você carregar uma pessoa que não é você. A principal dica que eu tenho pra dar é o mais óbvio. Seja você. Não tente ser ninguém que isso não dá certo. Não tente criar um personagem. Essas coisas mega fofas, mega simpáticas, mega, mega, mega. Porque isso já deu, assim. A gente sabe que é um negócio meio forçado. Então seja você e pronto. Outra coisa é a questão do conteúdo. Assim, outro fator que eu acho que o meu canal tem abrangido tantas pessoas em pouco tempo foi a questão de eu ter trazido um conteúdo que era muito em falta aqui no YouTube. A questão de quando eu comecei a falar de produto barato é quase ninguém se falava em produto barato. Então, assim, as pessoas começaram a consumir o meu conteúdo como conteúdo diferente. E eu acho que conteúdo diferente atraem muita atenção. Atraem muitos espectadores. As pessoas tentam fazer tudo igual. Tentam fazer conteúdos que estão bombando. Mas elas não entendem o que atrai o público é conteúdo diferente. Porque quando está todo mundo falando de uma coisa você abre aquele seu feed do Instagram. E você vê todo mundo soltando o mesmo tipo de conteúdo. E você vê uma pessoa que não está falando sobre aquilo está rimando contra a maré. Eu mesma sou uma consumidora desse tipo de conteúdo. Então eu acho que outro fator super importante é você criar conteúdos únicos que tenham a sua cara. e não ficar fazendo conteúdos virais que às vezes, muitas vezes e muitas, muitas vezes não tem nada a ver com o seu conteúdo. É que eu acho que é uma outra coisa. Eu acho que um canal ele tem que ser um nicho. Eu sou um youtuber de beleza. É assim que eu me defino. É claro que a beleza ela acaba ramificando em algumas outras coisas. Ela anda muito colada ali com a moda e eu acabo mostrando looks pra vocês. Falo sobre roupas. Às vezes mostro o meu estilo de vida. Às vezes mostro alguns vlogs de viagem. Mas sempre ligado a este ramo que é o ramo que eu trabalho. Que é o ramo que eu sou especialista. que é beleza. Eu acho que não faz muito sentido você criar um canal de beleza. E aí eu vejo que tá bombando fazer slime. Eu solto um vídeo de slime. Tá bombando fazer desafio de não sei o que. De não sei o que eu faço. E aí as pessoas que se inscrevem no seu canal elas consomem que tipo de conteúdo? Entendeu? Então assim, o meu foco é beleza e eu trabalho com beleza e as ramificações da beleza. Então eu acho que isso é muito importante. Você definir o que você faz dentro do YouTube. E pras pessoas olharem pra você assistir três vídeos do seu canal e vai falar a Marina ela é um youtuber de beleza. E eu acho que esse também é uma grande questão do sucesso de um canal, gente. Você ser identificado você ter uma força você ter uma imagem que você pode vender que está atrelada ao que você faz. E não você crescer em números gigantes no YouTube fazendo um monte de coisa sem sentido. Acho que deu pra entender. Aliás, dei várias dicas dando uma dica só. A Vitória S. Brito também perguntou várias dicas pra quem quer iniciar no YouTube. e já acabei de dar várias dicas aí pra vocês. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. A Amanda perguntou aqui Marina, por um convite de uma marca você toparia fazendo trabalho mesmo não sendo do seu agrado? Não, Amanda. Não. Aquele não, não, não. Põe um não bem grande aqui na tela, Guilherme. Não. Já recusei muitos trabalhos e muitas marcas não gostam de ser recusadas. Elas querem te pagar pra fazer um publi e querem que você aceite. Não existe isso de você falar não tem marca que fica meio ofendida. É ridículo isso? É ridículo porque falta profissionalismo. Mas a marca que entra em contato comigo, gente eu peço produto pra testar primeiro o texto vejo o seu gosto e aí eu faço publi já recusei muita publicidade vocês não fazem nem noção de produtos que eu testei que era ruim de produtos que eu acho que não tinha nada a ver com o meu tipo de pele de produtos que não tem nada a ver com o meu canal de coisas que fogem muito ao meu nicho então assim você tem que saber dizer não isso é outra coisa quando o seu nome começa a aparecer no YouTube muitas pessoas entram em contato com você e eu vejo que muita gente se desespera e começa a aceitar tudo quanto é tipo de publicidade e isso é um tiro no pé porque ao invés de você ser uma pessoa conhecida você vai ser conhecida como uma pessoa que não tem credibilidade e aqui no YouTube eu sou uma imagem a gente tem que ser coerente e a gente tem que ser honesto gente tem coisas que não tem preço por exemplo por exemplo não a minha opinião a minha palavra não tem preço não adianta a marca falar eu vou te dar 40 mil reais pra você falar que isso aqui é bom você vai falar Marina não, eu vou falar por quê? porque não é bom muitas pessoas se vendem e falam ah, eu aceito esse dinheiro claro que esse dinheiro a gente é totalmente hipotético mas a pessoa aceita esse dinheiro faz essa publicidade e nunca mais faz outra por quê? porque ninguém nunca mais vai acreditar nela então eu não vendo a minha opinião a minha opinião não está à venda aqui no YouTube eu só faço propaganda publicidade de produtos que eu acredito que são bons que eu gostei pode ser que você não tenha gostado de algum produto que eu gostei mas aí é uma questão pessoal mas eu só faço publicidade de produtos que eu acredito que tem um a ver com o meu nicho e a gente tem que saber dizer não porque muitas marcas fazem ofertas tentadoras e a gente tem que lembrar o porquê que a gente está aqui realmente a minha imagem gente, não tem preço eu não faço publicidade de coisas que eu não acredito a Isandrline1d perguntou gostaria de saber como você decide barra aceita fazer parcerias foi o que eu acabei de explicar só faço parcerias publicidades etc e tal de marcas que eu testei que eu confio que eu acredito não faço coisas por fazer gente, se você for aceitar é porque vocês não tem noção mas se eu fosse aceitar tudo que as pessoas me oferecem eu já não tinha 1% de credibilidade como eu vejo outras pessoas que eu sigo que aceitam tudo que oferecem pra elas porque, gente já me ofereceram pra fazer cirurgia plástica em troca de foto disso e daquilo se você for aceitando tudo que as pessoas vão te dando gente, a gente tem que saber é bom senso, né pra você entrar na internet você tem que ter bom senso porque as tentações estão aí tá todo mundo te bombardeando de todo lado querendo que você vista as roupas use a maquiagem deles corte o cabelo faça isso, faça aquilo e a gente tem que saber dizer não e tem que lembrar isso se você quer trabalhar com internet credibilidade é tudo que não venda a sua palavra não venda a sua imagem não venda as suas verdades gente tem coisas que não tem preço nunca se esqueça disso muitas coisas não tem preço então assim não se venda se lembre disso se lembre disso você não vai se arrepender de se lembrar disso a Mari28 disse se dá para sobreviver de YouTube muita gente perguntou como que eu sobrevivo com o YouTube gente hoje eu vivo com o YouTube vivo do YouTube e como eu disse pra vocês tem dois anos e pouco que eu trabalho com o YouTube o YouTube pra mim virou um trabalho porque o YouTube pra mim nunca foi uma brincadeira quando eu decidi entrar para o YouTube eu entrei pro YouTube eu vejo que muita gente fala assim ah eu quero trabalhar com o YouTube mas a pessoa posta um vídeo hoje o outro na próxima semana o outro daqui um mês que trabalho é esse que você trabalha na hora que você quer quando dá na sua telha gente é esforço não existe nada sem esforço desde o dia que eu decidi entrar para o YouTube que eu já expliquei um milhão de vezes eu estudava para concurso e eu simultaneamente comecei a postar uns vídeos no YouTube as oportunidades do YouTube começaram a surgir muito mais rápido do que eu esperava e aí eu decidi largar a minha área que era relações internacionais e ficar só com o YouTube por quê? porque eu já era apaixonada por maquiar gente eu amo isso aqui então eu decidi por uma coisa que eu gostava mais e que na época também já me dava mais dinheiro o que que acontece? eu entrei para o YouTube e eu entrei para o YouTube eu não faço as coisas assim ah eu entro para o YouTube eu vou mais ou menos postar um vídeo eu vou mais ou menos fazer isso não, você faça ou você não faça e foi assim que eu fiz comecei postando acho que dois ou já foram três vídeos por semana e do dia que eu comecei até hoje eu nunca falhei porque eu tenho como compromisso isso aqui é o meu trabalho não é brincadeira então se você quer trabalhar com o YouTube trabalhe com o YouTube não faça de gracinha a gente não acha que você vai ganhar dinheiro que as marcas vão levar a sua imagem em crédito que você vai crescer se você levar isso aqui como uma brincadeira porque não é então eu comecei a postar três vídeos por semana eu comecei a pesquisar eu comecei a estudar e para cada dia melhorar o meu conteúdo me formei como maquiadora cada dia que passo eu faço mais cursos como maquiadora para eu me especializar mais ainda na área que eu decidi atuar agora testo muito produto para trazer para vocês o melhor que eu posso as melhores comparações que eu posso e eu já nem lembro qual pergunta que eu li e como eu estava dizendo eu comecei há dois anos e pouco comecei a ganhar dinheiro aos poucos e tudo que eu ganhei com o YouTube gente, tudo eu tinha uma câmera porque eu já fotografava como hobby mesmo eu tinha uma câmera semi-profissional lá em casa e era com ela que eu filmava sem microfone sem iluminação nem nada então eu acho que nada é desculpa se eu não tivesse a câmera eu teria filmado com o meu celular eu usava iluminação natural depois eu fiz um softbox gente, de papelão recortei fiz minha softbox pleníssima coloquei lá a lâmpada apoiava ela um monte de caixa de som que eu tinha lá em casa e filmava e assim eu levei meu canal por mais de um ano com uma câmera que já tinha, sei lá cinco anos de idade uma softbox feita de papelão e bati mais de 100 mil menos de um ano no meu canal porque eu tinha persistência eu tinha um conteúdo consistente eu tinha verdade no que eu falava que eu acho que é o ponto principal de tudo isso e eu estava ali disposta a levar aquilo como trabalho e o meu canal cresceu muito rápido e todo o dinheiro que eu ganhava do YouTube a gente ganha dinheiro do YouTube quando eu posto um vídeo no YouTube não é como as pessoas pensam milhões de dinheiro mas é um dinheiro assim que pra mim era legal porque eu não tinha nada então eu ganhava um dinheiro do YouTube todo o dinheiro que eu ganhei do YouTube eu reinvesti dentro do YouTube eu comprei uma câmera melhor eu comprei um tripé pra minha câmera eu comprei a softbox que vocês estão vendo aqui eu comprei mais maquiagem pra eu resenhar e tudo que eu ganhei gente eu reinvesti dentro do meu canal pro meu canal crescer não adianta você ganhar um dinheiro com o YouTube você torrar o seu dinheiro com coisas que não tem nada a ver com o YouTube porque você não tá levando isso aqui a sério é persistência é persistência insistência é determinação você saber o que você quer e como eu disse pra vocês tudo que eu ganhei com o YouTube por um bom tempo eu trouxe de volta pro YouTube melhorando minha qualidade melhorando minhas resenhas melhorando minha imagem melhorando minha luz e eu não me arrependo de nada gente porque foi o que me trouxe até aqui hoje hoje eu vivo do YouTube pago meu aluguel pago minhas contas porque antes eu morava com os meus pais com o que eu ganho do YouTube a gente ganha dinheiro do próprio YouTube como eu já disse dos vídeos que são monetizados então quanto mais você posta mais dinheiro você ganha porque você ganha com essas propagandas que entram na frente ganha com os comerciais aqui do YouTube a gente ganha com publicidade e por isso é tão importante fazer publicidade porque o dinheiro que vem do YouTube na verdade ele é a menor parte então a gente ganha com as publicidades que a gente faz que eu como eu já disse eu só faço de produtos que eu já uso que eu testei que eu retestei que eu confio por isso é tão bacana a gente fazer publicidade porque realmente o reconhecimento de que o meu trabalho tem confiança a marca chegou até mim e falou a Marina está apta a testar esse produto e eu fico muito feliz com as marcas que entram em contato comigo assim e acreditam no meu trabalho e acham que o meu público vai ser engajado e vocês são engajadíssimos demais e a gente ganha com publicidades ganha às vezes em eventos e é assim que dá para viver com o YouTube tem várias formas de monetizar o conteúdo com o Instagram com o Facebook e tudo mais então dá sim para sobreviver do YouTube trabalhando com o YouTube lembrando que não aceite tudo que as pessoas te oferecerem porque aí você vai aceitar isso vai ter esse trabalho agora e depois não vai ter mais nenhum porque sua palavra não vai valer mais nada que é assim que eu vejo as pessoas que aceitam publicidade de qualquer coisa a Mayara Coelho 17 perguntou uma coisa que as pessoas perguntaram similarmente a ela se eu sonhava com uma profissão diferente da que exerce hoje jamais e eu jamais imaginei na minha vida que eu conseguiria viver trabalhando numa coisa que eu gosto tanto claro que tem seu ônus e bônus aqui você está exposta a tantas pessoas você tem que estar disposta a levar várias alfinetadas de tudo quanto é lado aí mas tem o lado bom que é incrível gente que é estar aqui trabalhando com uma coisa que eu amo e eu nunca nem sonhei trabalhar com uma coisa que eu gostasse tanto como é trabalhar hoje com o YouTube muita gente pediu essa dica a Nath Berry de novo pra quem quer começar o canal no YouTube são todas as dicas que eu dei antes dessa porque eu falo mais como da cobra que eu respondo as perguntas antes Caroline Paulino08 perguntou Marina depois de quanto tempo você conseguiu se manter só com o dinheiro do YouTube só com o dinheiro do YouTube gente eu acho que foram quase dois anos porque antes eu morava com os meus pais então todo o dinheiro que eu ganhava no YouTube eu conseguia reinvestir porque eu não pagava aluguei eu não pagava comida nada então eu consegui comprar minhas coisas mas hoje eu consigo viver que são dois anos e pouco depois com o dinheiro que eu ganho do YouTube sozinha então eu acho que foi mais ou menos eu diria isso dois anos e isso eu postando sem parar gente esses dois anos três vezes por semana é o que eu falo pra vocês é persistência persistência e é isso gente é persistência essa é a palavra-chave pra tudo nessa vida insista persista o pessoal perguntando a Biorifé eu respondi no outro vídeo mas vou falar aqui de novo gente eu vou estar na Biorifé dia 8 no stand da Vult espero vocês lá a Bruna Cebolela perguntou uma coisa que outras pessoas também perguntaram que se a minha família apoiou quando eu decidi largar relações internacionais e migrar pro YouTube na verdade eu nunca larguei relações internacionais eu sou bacharel em relações internacionais mas eu não trabalhava na área eu já tinha estagiado na área e na época eu só estudava pra concurso então assim eu larguei os estudos pra concurso pra trabalhar pro YouTube e todo mundo lá em casa me apoiou gente me apoiou mesmo muita gente me ajudou quando eu comecei meu primo meu primo Matheus que me ajudava com a edição que baixou o programa tudo mais meu irmão mostrando como funcionava os negócios dentro do YouTube que eu mesma não entendia nada da plataforma então assim a minha família só me ajudou e são as pessoas que mais me ajudam no mundo e que me ajudaram até hoje foram eles né a Leila Betcher perguntou em algum momento você pensou em parar com o YouTube jamais Leila jamais e se você quer trabalhar com isso jamais deixa esse tipo de pensamento tomar conta da sua cabeça assim eu nunca penso em desistir de nada se eu quero uma coisa eu quero e pronto e ponto e acabou e a gente tem que ser assim não tem que desistir na primeira dificuldade na primeira pessoa que vai lá comentar a porcaria dentro dos seus vídeos se você for ligar pra isso você não posta um vídeo porque sempre vai ter uma pessoa infeliz que vai lá soltar um comentário indesejado então assim não ligue pra esse tipo de coisa continue nas suas ideias no que você acredita que você vai chegar onde você quiser gente quem persiste eu vou usar essa palavra de novo consegue você tem que ser persistente a Jeris Makeup perguntou quando eu comecei a ver o YouTube como uma carreira e foi o que eu disse pra vocês desde o primeiro vídeo que eu postei eu postei pra trabalhar com isso eu não postei pra ver no que dava como é que ia eu já postei falando eu quero trabalhar com isso e pronto e hoje estou aqui eu trabalhando com isso e é isso gente tem várias outras perguntas mas foi a mesma coisa que eu disse no outro vídeo se a gente for responder isso aqui tudo vai ser 50 minutos e o povo vai desistir de mim antes de chegar na metade do vídeo vou-me embora esse é o geralzão pra vocês que sempre perguntam como começar no YouTube como isso como aquilo aqui tá a minha opinião tá aí as minhas dicas do fundo do meu coração e também desejo boa sorte pra vocês que estão nessa empreitada desejo persistência insistência e desejo força de vontade sem força de vontade ninguém chega a lugar nenhum gente é isso beijo até o próximo vídeo tchau